Cinco jogadores do time Rubro dentro da área, vai pintar cruzamento, cruzamento foi feito, vai subir de cabeça, tira de qualquer mão. Dois, três, quatro, cinco jogadores do time Rubro dentro da área, levantamento foi feito, subir de cabeça, nas... Fiz ali uma certa demora para autorizar a cobrança da falta, agora sim, levantamento do bola foi feito, vai subir de cabeça, passou por... Então saiu do terceiro zagueiro. E aqui o Elton na cobrança da falta, levantamento do bola foi feito, subir... E aqui é falta para o time Rubro cobrar, levantamento do bola foi feito, subir de cabeça. Se não abrir o olho, vai tomar mais. Escanteio, bola na área. Hein, bola na área. Elton, tentou na cabeça... E assim, atenção no ré! Bem, atenção no re!